Vamos voltar para o nosso convidado, Augusto Pelembi, que não falou na primeira parte. Mas daqui a pouco, prepare o seu celular, que daqui a dois minutos você vai poder ligar para nós através das nossas linhas 840303300. Já estará disponível para que você possa ligar e deixar ficar a sua opinião com relação ao nosso debate. Obrigado, Augusto Pelembi estava para intervir. Eu nem vou comentar o que os meus pares falaram. Eu acho que é mais falácia do que outra coisa, porque os moçambicanos hoje estão cientes da realidade do país e de quem são os que atrasaram a nossa economia, o nosso desenvolvimento. Eu dizia que o MDM nunca queimou caminhões, nunca fechou estradas, nunca endividou o país como alguns o fizeram por esses longos anos. Agora, olhando para a intervenção do meu companheiro Silvério Runguana, eu fico triste quando ando por Mualaz, em Correosa, porque estive acompanhando, estive com ele nos trabalhos da campanha eleitoral. É triste porque esses bairros estão perto da capital do país, são bairros que não têm eletricidade, não têm vias de acesso, não têm uma escola para crianças, não têm um centro de saúde. É complicado, estamos no maior parque industrial do país e não temos essas condições para as nossas populações. E nós assistimos que o governo do dia, quem está a governar o município, leva o dinheiro do município e usa para eventos partidários. Então, é complicado. Eu chego a pensar que não há um sentimento da parte do Partido Frelimo em olhar para as populações. Imagina uma mulher grávida que vive em Gojosa, que vive em Buquiço, não tem um centro de saúde perto. Imagina aquelas crianças que não têm uma escola primária perto, não têm uma escola secundária e não têm um transporte que chegue lá. E na época chuvosa, como é que convivem essas pessoas? É complicado, não é? E eu olhava na televisão pública a situação no geral de todos os municípios. Eu olhava uma ganja da costa, é um município que não tem nenhuma rua alcatruada. Olhava para Cuamba, olhava para Milãs, aliás, Milãs não, para Alto Moloco. Há vários lugares que metangula, que você sente que foram 43 anos em vão. A Frelimo não conseguiu, não conseguiu, não consegue e nem vai conseguir resolver os problemas desse país. E é uma coisa, hoje o Calixto Costa da Matola visitou o bairro Cobb, quilômetro 15. É triste, ô Monhang, eu sou membro da Assembleia Municipal, por várias vezes me bati com esse senhor para a construção de valas. Chegam as famílias a viverem seis a sete meses dentro das águas e em nenhum momento o Calixto Costa resolveu o problema das pessoas. Ou seja, o Calixto Costa entrou na autarquia da Matola, encontrou o quilômetro 15, o Cobb, liberdade, fomento dentro das águas, está a terminar o mandato, está a deixar esses bairros na mesma situação. Muito bem, uma situação. Não, eu queria terminar o meu raciocínio. Olha, olha, Monhanga e meus pares do painel, amigos telespectadores, é caricato que se os moçambicanos, os moradores de Cobb, Liberdade, Matola F, fossem tão agressivos, Calixto Costa nem entrava naqueles bairros, nem aceitavam a Frelimo entrar ali, porque prometeram no mandato passado, não cumpriram e pioraram a situação com a construção das novas estradas. Sem valas de drenagem, há bairros que hoje são lagoas. Estão debaixo d'água. Estivemos a acompanhar... Meio segundo, por favor. Bem que estamos em eleições, mas do meu tamanho, a verdade tem que ser falado, porque o portuguesmo às vezes não é uma boa coisa. Eu penso que o MDM tem que corrigir, desde os três dias que estão faltando a acabar a campanha eleitoral. Estará a dizer o MDM que a Cama morreu em Corongosa com o prazer de queimar caminhões? Será isto? Ao dizer que é um partido belicista que queima caminhões, etc. Pensa que concretamente os moçambicanos vão concordar que a Renan fez guerra há 16 anos por prazer de destruir o país, hoje há disparos por prazer... Queremos reconciliar, queremos esquecer isto. Mas o MDM jamais crescerá por apelidar a Renan, que a Renan é belicista, porque hoje o MDM, graças à resistência das armas que a Renan tem hoje, é senhores a falar aqui. Muito bem. Mãe, 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 tem direito, tem direito... É, muito bem, só por uma questão mesmo de gestão, nós vamos agora disponibilizar as nossas linhas e vamos conversando enquanto os nossos amigos estimados telespectadores vão ligando para nós, vamos conversando. Na graça, peço para que as linhas estejam disponíveis e nós vamos começar a atender o nosso povo, senhor, eu te dei espaço. É assim, é assim, meu caro amigo, amigo Jacobi Sibini, eu estou a dizer... O país já atrasou, temos que aceitar isso, com o fechar de Mochung, o país já atrasou, a economia parou. Quando a Renan, os galereiros da Renan roubavam medicamentos nos hospitais, assaltavam, assaltavam... O bem que você está nas urnas, melhor, continuam a dizer, o povo vai responder. Mas, eu estou a dizer a verdade, roubavam medicamentos, sejam bem-vindos ao programa. Alô, boa noite. Não, escuto o povo. Está sim, boa noite. Está errado, isso nos faz isso, não insulta o povo. Boa noite. Está sim, boa noite. Peço o retorno, peço o retorno no estúdio. Está sim, boa noite. Boa noite. É, boa noite. Seu nome, de onde é que nos fala? Sim, Silva da Matola Rio. Fala da Matola. Sim, Silva da Matola Rio. Muito bem, Matola Rio. Fica à vontade, já está a participar. Matola Rio. Matola Rio. Exato. Exato. Fica à vontade. Eu ouvi esse senhor da França Gilma dizer que temos os mesmos direitos. Eu queria perguntar a ele a questão das dívidas que nós temos. Se temos os mesmos direitos, todos os dias há pessoas que vão presos. E por que é que eles causaram as dívidas, não vão presos? Se nós temos os mesmos direitos, todos os dias, e essas dívidas são crimes. Não é o dia hoje que nós temos os mesmos direitos. Mas o Bolsonaro não está aí de cara a fechada. Não, nós estamos a ver como. E não vamos voltar. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso amigo, estimado telespectador, a partir da Matola Rio. Vamos recuperar o próximo, o segundo telespectador. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Está sim, boa noite? Boa noite. Está sim, boa noite? Boa noite. Muito bem, seja bem-vindo ao Visão Política. Boa noite. O seu nome, de onde é que nos fala? Sou Francisco de Machaceni. Chama-se? Francisco de Machaceni. Francisco de Machaceni. Obrigado. Sim, eu só queria dizer algumas palavras para o ex-sino do Partido Freire. Sim, é que nós estamos a sofrer algumas coisas hoje. Eu já estava assistindo o meu noticiário aqui, há umas lojas, isso é central, da Venda Angola, e aqui da Venda de Moçambique. fecharam um processo para cá, das ativas, das escolas, das escolas. Então, eu quero saber. Ele quer dizer que não intervém na sociedade de Moçambique. Mas isso, nós não aceita todos os dias. Então, chapa, são atribuídos de dias, pão de cada dia, nós somos exércitos de pão. Mas se sai a verga, nós não temos direitos iguais. Então, é isso que eu queria dizer para ele tentar me responder. Muito obrigado, nosso amigo telespectador, a partir aqui do Paio de Machaceni, na cidade de Maputo. Vamos atender mais alguns para voltarmos ao nosso debate. Boa noite, seja bem-vindo ao Visão Política. Alô? Boa noite, seu nome, de onde é que nos fala? Estou para falar em Anunimato. De onde é que fala em Anunimato? Exato, afina o volume do seu televisor para uma comunicação saudável. Afina o volume do seu televisor para uma comunicação saudável. Desculpa, eu queria falar com o senhor que entrevistou da Filipe, por exemplo. Alô? Sim, sim, estamos a ouvi-lo. É, é que o que ele falou, opa, é quase besteira, não faz quase esse sentido. Então, nós estamos de acordo com o que ele andou a falar. Muito obrigado. Muito obrigado. A partir da Zona Verde, Namatola, vamos atender mais dois telespectadores. nesta edição de terça-feira do Visão Política, mais um telespectador. Boa noite. Está sim, boa noite. Está sim, boa noite. Boa noite, seu nome? Vou falar com Anunimato. De onde é que fala? Machazine. Machazine, cidade de Maputo, já está a participar. Sim, sim, sim. Então, eu precisava falar com... Não, nenhum partido, né? Sim, sim. Nenhum partido. Então, eu queria dizer assim, o que eles prometem, sempre não cumpre. Mas não dá a dizer nenhum partido. Mas nenhuma coisa que eles cumprem. Então, 40 anos, 70 anos, 2 anos, é para nós não. Então, vamos para além disso, mas pronto. O que eu digo? Estamos a pedir a paz. Estamos a pedir a paz. Nós não vamos lutar nenhum partido, mas estamos a pedir a paz. Muito obrigado. Obrigado, nosso amigo Anônimo. A partir do pai, do Machazine, temos tempo para mais um telespectador, que, por sinal, será o último nesta edição. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Está sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. O seu nome de onde é que nos fala? Ezequiel Matheus Monhama, cidade de Maputo. Cidade de Maputo, Ezequiel. Já está participado? Sim. Gostaria de dizer algumas palavras para o comentador do Partido Selim. Exato. É assim, nós já estamos há mais de 40 anos com a Felimo no poder. Nós estamos a precisar de algo novo. Eu não digo que a Felimo não pode fazer algo diferente. Mas, para mim, eles já mostraram a falta de interesse. Isso tem que mudar. O povo está a precisar de novidade. E também gostaria de lembrar ao comentador do MBM. O MBM nunca pode se esquecer que nasceu da Renamo. E não se esqueça. Não é hoje de falar mal da Renamo, das convicções da Renamo, sabendo que ele também saiu de lá. A maior parte dos membros da MBM, acredito eu, vem da Renamo. Pelo menos os fundadores do MBM, vem da Renamo. Então, lembre-se que as convicções do MBM, vem de lá. Nunca se esqueça disso. Não é hoje de falar mal do falecido, sabendo que as convicções do mesmo partido começaram com ele. Era só isso. Muito obrigado, nosso amigo, estimado telespectador, aqui a partir da cidade de Maputo, se calhar mesmo, começando mesmo pelo Fole, que se calhar foi o mais mencionado aqui pelos nossos amigos, estimados telespectadores, com relação às suas intervenções. O que ele tem a dizer? Primeiro, agradecer aquilo que foram os comentários feitos pelos nossos telespectadores. No geral, foram propostas que foram colocadas, algumas muito construtivas, e algumas vamos pegar como instrumento de trabalho, porque a FRALIMO tem no povo a sua aspiração. Eu queria ir para a centralidade do nosso debate e para a questão que nos colocou e que foi o chamamento para estarmos aqui no programa, que é a análise do processo eleitoral em curso, mas exemplificando e elucidando aos nossos telespectadores com A mais B aquilo que foram alguns dos seus questionamentos. Se formos para o distrito Cambocão, quando alguém de Machazine esteve aqui a intervir, meu caro, consegue ver que em Machazine há uma obra que está a terminar agora, aquela rua do Bagamonio, que sai exatamente de Machazine até a outra extremidade do Bagamonio. É fruto do trabalho e das promessas cumpridas pela FRALIMO. Se formos ao distrito de Chamancur, vamos ver a rua Amaral Matos, a rua do Zindap, a rua do Zambeza, que sai da Avenida de Angola até aos Pamanim, até a Terminal dos Pamanim. Vamos ver a questão da canalização da água naquele distrito. Vamos ver a rua que sai do Fajardo, entra até mais ou menos a zona da Forjadora. Não sei se consegue ver. Estou a trazer aqui exemplos concretos daquilo que é a governação da FRALIMO. Se formos agora para o distrito de Camachacene, vamos ver de que o distrito de Camachacene está em obras. Vamos ver a rua que sai do 1º de maio até Compone, está no estado avançado da sua reconstrução. Vamos ver a rua que sai da Joaquim Chessano, da Joaquim Chessano na Machacene C e Machacene C e Machacene B, a que nós chamamos de Rua da Malhangalene, o prolongamento da Rua da Malhangalene, que sai daí até a Valdemirlene, na zona do Compone, que está em reabilitação. Se formos a ver o distrito de Campone, todas as ruas foram asfaltadas. São exemplos concretos. De realizações. De realizações. Se formos a ver agora, há um concurso que foi lançado, está a iniciar o processo da reconstrução da Avenida de Angola. E já começou o lado do passeio. São realizações da FRALIMO. Se formos a ver Catembre, que é o distrito que nós temos aqui, depois de atravessar o nosso mar, há uma estrada paralela a circular que já está a terminar a sua reconstrução. Vamos falar da ponte Maputo e Catembre. Vamos falar do valor económico e do sentido de união e da paz que aquela ponte representa. São realizações da FRALIMO. Se nós formos a falar, por exemplo, da circular de Maputo, que liga os distritos de Maracuã, liga o distrito de Boane, liga a cidade de Maputo, liga o... O Tchumene. O Tchumene. Liga. Vai até a fronteira com a Ponta do Ouro. Liga Boane. Liga... Olha, são realizações inquestionáveis. Inquestionáveis. Tudo isto é aquilo que prometemos. Então, quer que putera a intervenção do... Para dizer... Todos os partidos prometem e não fazem nada. Exatamente. Para dizer que a FRALIMO, quando promete, cumpre. Agora, nós, como FRALIMO, temos a certeza de que, durante o processo da nossa governação, nem tudo foi perfeito e nem tudo é perfeito. Então, precisamos de mais um voto de confiança para continuar a realizar. Tem uma questão para si mesmo que eu ouvi, com a cabeça de lista lá da FRALIMO, ao nível do município da Amatola, que dizia aos munícipes que vale a pena vocês continuarem conosco, que já conhecemos o terreno, porque vocês vão votar nos outros que nunca trabalharam e vão querer os primeiros cinco anos para conhecer o terreno. e vão trazer programas como aqueles de clínica. Clínicas privadas para servir o povo. Qual é? Olha, nós, a FRALIMO, temos no nosso desiderato e na nossa visão e desta discussão que nós temos com o povo. Nós temos a certeza e queremos... Nem tudo foi perfeito nesses anos de governação. Por isso que nós dizemos, nós queremos corrigir o que está mal, mas queremos melhorar ainda mais aquilo que está bem. A FRALIMO tem consciência. O Partido de FRALIMO tem a consciência de que o povo está mais ou menos revoltado com o próprio partido? Não é aquilo que nós estamos a constatar no terreno. E se for a ver aqueles que são os candidatos da FRALIMO, as cabeças de lista... No terreno é outra coisa. É outra coisa. Conseguimos ver o povo, conseguimos ver o povo, conseguimos ver os municípios a seguirem os nossos candidatos. FRALIMO está sob efeito de embriaguez do poder. A seguirem. Estão embriagados, não conseguem ver o povo está a sofrer. E ele diz que o povo está bem. Nós estamos a dizer que tudo está perfeito. Nós estamos a dizer que tudo está perfeito. já fez parte do não sei o quê... Veja onde ele vai. Alguns dias dizia... Agora foi se colgando a Arnambu quando viu que não constava das listas de Arnambu. O Partido do MDM também faz o seu esforço. A Arnambu também continua fazendo o seu esforço. Mas temos notado que o Partido do FRALIMO é que tem mais material de campanha que oferece camisetes a todo mundo que entra em contato com ele. Acha que o povo hoje em dia é movido pelas camisetas capulanas? Ou é movido pelo projeto que cada partido apresenta para o povo? Eu acho que, na minha conclusão, os moçambicanos são pacíficos mesmo. Porque se fosse um povo revoltado, mesmo como assistimos nas Europas, no Brasil, nas Américas, em qualquer situação que o povo acha anômala, sai à rua, reivindicar os seus direitos. Eu acho que nem as camisetas da própria FRALIMO e nem alguns bairros, falando da Matola, a FRALIMO tinha direito de entrar lá. Porque é um sofrimento tremendo. Às vezes nós olhamos de uma forma superficial as coisas, mas a realidade é dolorida. Porque se foremos olhar, essas dívidas ilegais trouxeram muitas pessoas que morreram porque os hospitais não têm medicamentos. A questão das massas, aqueles que acompanham as caravanas nas campanhas editoras, aquilo conta ou não conta para a vitória dos partidos políticos? Eu quero chegar lá. Sabe, na semana passada, na semana passada, nós temos familiares que são funcionários públicos. Nós temos irmãos, temos primos, temos amigos. Há diretrizes, há uma obrigação dentro da função pública para que todos os funcionários públicos vão assistir com isso. Ô, 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 ô Estão a dirigir Beira há 20 anos. Estás borracada. O saneamento está totalmente... Vem para os municípios de Cavalhão. Amunhava. 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 O único estado em Moçambique foi construído com custo próprio, sem endividar o país. Olha, essa ponte... Essa ponte... Essa ponte... Por que que não faz a guerra? Essa ponte é que vocês se orgulham...